Ok, vamos lá! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso consultório de investimentos, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro, influenciadores, para você aprender mais sobre investimentos, para você tomar melhores decisões na sua vida, porque você tem que pesquisar sobre investimentos, sobre mercado, para de ficar seguindo só o que as pessoas falam e vai estudar o investimento, e por isso que a gente traz pessoas que entendem para você conseguir raciocinar melhor. E hoje o nosso convidado é muito especial, mas vocês sabem que quando a gente traz profissionais do mercado financeiro, o Gui está com a gente, Guilherme Carter está com a gente todo episódio, só aprendizado, né? Fala, Fábio. Com certeza, né? Toda uma aula é uma nova faculdade aqui que a gente passa, e como o Fábio aí frisou, não adianta ver o fulano e ciclano falando compra ou vende, a gente aqui fala com os especialistas do que estão alocando os recursos ali, e são totalmente gabaritados. Então a gente vai tentar aqui puxar um pouco dessa experiência e levar para vocês aí também, sempre contrastando as narrativas aí, para ver qual é a melhor tese. Isso aí. E o nosso episódio de hoje, só o currículo que eu vi aqui, tem muita coisa. Eu ia apresentar o currículo, mas vou deixar ele apresentar, porque tem desde Merlin, tem várias coisas aqui que vocês vão ver. Vitor Tartari, seja bem-vindo. Portfólio Manager da Soma Investimentos, bem-vindo. E aí, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, porque eu vi aqui, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então conta, eu começo contando, você sempre quis entrar no mercado financeiro, como que você foi parar lá? Bom, boa tarde, Fábio, boa tarde, Guilherme. Obrigado pelo convite aí. Não, é o oposto. Eu fui caindo nele. Boa parte, assim, né? Eu fui sendo... A gravidade do mercado foi me levando para dentro dele. Foi lá em 2006 e o mercado brasileiro crescendo num volume, num ritmo forte e acho que faltava, é um chute mesmo, mas faltava profissionais qualificados ali naquela época para atender a demanda. Então tinha muita vaga de estágio, muitos estagiários sendo contratados, ponta de mesa, essas coisas. E foi assim que eu comecei. Imagino que o pessoal da minha época pegou muito, né? Pô, vai ser ponta de mesa, liquida a boleta, aprender, tomar esporra, essas coisas, lá no começo. Muito bem. E qual que é a sua formação? Sou economista. Ah, então eu já estava aí no... Alguma coisa de mercado financeiro. É, tinha uma coisinha... Mas eu não imaginava, assim, que eu ia... Foi... Eu lembro que, assim, eu comecei numa 15, né? Primeiro semestre e eu falei, pô, preciso arrumar alguma coisa, né? Tem que pagar as faculdades, tem que pagar as coisas. E lá em Bragança mesmo. Não, eu estava aqui em São Paulo já. Eu tinha ido... Assim, um passo atrás até para explicar como é que eu fui cair no mercado efetivamente no final, já que você mencionou. Eu tinha ido fazer intercâmbio, então eu falava inglês bem, né? Eu só tinha duas coisas boas. Era o inglês e matemática. É o que eu fazia bem. O resto eu ia mal. E aí nessa, putz, mercado... Estava aqui em São Paulo, abri lá o banco de vagas de estágio do Mackenzie e era só mercado financeiro. Uma ou outra coisa para consultor, tipo Price, etc. Mas a maioria era tudo mercado financeiro. E eu falei, pô, legal. Isso aqui parece interessante. Deixa eu ver como é que é. E aí eu comecei a entrevistar e ver e eu vi que eu tinha um pouquinho de edge, assim. Poxa, o cara fala inglês, o cara sabe bem de matemática. Eu lembro que... Isso já é difícil hoje em dia. Se achar alguém que sabe bem inglês e matemática já é um corte. Ainda é um corte hoje muito forte. Cara, eu lembro de uma entrevista, assim, bem no começo. Estava contando para alguém agora aqui na entrada. Eu lembro que eu fiz uma prova, aqueles processos seletivos. Sim. E aí o cara me chamou e falou, pô, você foi super bem aqui no inglês, você foi super bem aqui na parte de matemática, mas, pô, mercado financeiro você foi mal. Assim, ó, só para te explicar, a ação é a maior parte do capital social de uma empresa, tá? Tipo assim, essa parte eu nem, pô, eu errei, né, na prova. Mas aí o cara, pô, né, tudo bem, você vai para a próxima fase, etc., vai conversar. E aí eu estava no dólar futuro ali, eu consegui um espacinho como auxiliar de scalper ali no dólar futuro na BMF, que, tipo, alguns dias, tipo, um mês e pouquinho. Legal, hein? E aí me ligaram da mesa e falaram, você quer vir ser ponta de mesa aqui? Você vai, basicamente, receber ordem de um lado, imputar no sistema do outro e acompanhar a liquidação, e acompanhar a ordem, e buscar o moço, pegar aquelas coisinhas. E aí apareceu essa vaga lá na Merlinch, na ponta da mesa, com os caras já cascudos de mercado, assim, o pessoal que já tinha muito tempo. E eu, pô, só aqui, né, só olhando. Isso foi em 2006, isso? 2006, novembro de 2006, eu não esqueço. E tomou uns trotes ali, quando entrou? Naquela época era diferente, né? Na Merlinch não tinha. Não tinha? Não tinha. Caramba. A gente ouve de storage e trote, né, quando entra no... Na Merlinch não tinha. Banco gringo, né, então tinha um pouco mais de formalidade. Tinha um controle. É, tinha... Bem descontrolado. Tinha, o pessoal era mais sério, né, pô, tinha uma curva grande, assim, de crescimento, era muito forte. Acho que a Merlinch tinha entrado pesado no Brasil, naquela época. Sim. Eu não tinha noção da dimensão, né, entre o estagiário lá, a única coisa que eu queria fazer era durar meu primeiro dia. Depois foi durar a primeira semana, depois, né, aquela coisa. Mas, assim, eu lembro quem era o presidente da corretora, era o Lanfranchi, né, que... Sim. Uma história do cara aí. E eu ali do lado, né, vendo, pô, quem que é esse cara, né, o Lanfranchi. Tinha uns caras ali, cascudos, ali, ensinando bastante, mas não tinha muito disso, senão, de trote, etc. Na BMF lá tinha. Ah, imagina, né. E o trote era pesado. Mas aí eu lembro que já tinha colocado câmeras. Eu não sabia disso, né, aprendi isso lá. Colocaram câmeras no pregão e o pessoal falou, ó, esse trote que você tá aí quase chorando é leve, você não viu como era antes de ter câmera, entendeu? Ah, tá bom. Mas, assim, ali foi uma escola pra entender, cara, isso aqui é muito mais profundo do que eu imaginava. Quando eu comecei a fazer, assim, pô, o que eu vou fazer? Eu achei que ia cair em ações, achei que ia cair em Bovespa, né, mas já era pregão eletrônico. E aí, quando eu vi a dimensão da BMF, a complexidade, a quantidade de produtos que tinha negociação ali, foi legal. Eu falei, opa, esse mundo aqui é grande. Aí você começa a ficar apaixonado, assim, um pouquinho por aquilo. E como é que foi, acho que, não acelerando, mas como é que foi essa sua trajetória que veio do Ecotis pra depois parar, né, hoje aí, né, seleção de fundos e tal. Eu até brinquei antes da entrevista, mas você não acha que é ações, né, quando eu vejo o gestor de ações, todo apaixonado, fazendo o case, que puta, e cheio das histórias. E o negócio tem um ambiente mais, assim, tranquilo, né, mais, assim, porque eu sempre brinquei com um professor meu, né, que conversa de private bank é uma coisa e de análise do seu site é outra no almoço, né. O private bank, né, não tô nem comparando bolsa, mas ele vai discutir uma pizza de locação, não, então é um pouco de bolsa, né, então é aqui, ali, mas é isso. E o outro não, vai falar, puta, você vai ficar rico do dia pra noite, como é que você vai comprar aqui, como é que você vai vender. Então, assim, não tem um pouco disso ou eu tô enganado? Eu tenho, a minha visão, assim, é um pouquinho, é um pouquinho diferente em alguns aspectos, o, até, eu vou pra frente, depois eu volto um pouquinho, mas, assim, a forma como eu explico, normalmente, é assim, poxa, antes, quando eu tava ali no Credo Agricole, né, que é o, hoje é o CA Indossuês, né, que virou safra, tinha lá os fundos de bolsa, tinha um long short, um long only, um fundo offshore, tinha um fundo de dividendos, tinha um fundo de responsabilidade social, é, tudo bolsa. Ali, cada um desses fundos tinha um, né, um risco específico, uma forma de alocação específica naquele mercado. Então, eu tava ali, eu tinha que me dizer, ah, aquilo. E aí, o Guilherme, ou o Fábio, lá, com o seu portfólio, compra 5% daquilo, compra 2% daquilo ali, ou, né, daquele outro produto lá. Quando você inverte isso, essa dinâmica, você olha, pô, agora eu vou cuidar da carteira do Guilherme e da carteira do Fábio. Então, quanto eu quero ter desse fundo aqui, quanto eu quero ter daquilo ali, então o risco passa a ser global do cliente. Então, nem sempre, tem gente que vai achar ruim, né, que eu vou falar, mas assim, nem sempre você tá sendo pago pra tomar o risco. Tem horas que você tá sendo pago ali, cuidando da carteira de alguém, pra não tomar o risco. Sim. Pra falar, poxa, não precisa tomar esse risco aqui. Você consegue, mesmo tipo de retorno ajustado pro risco, nesse outro produto, nesse outro veículo, dessa outra forma. Nessa pizza de alocação que você mencionou. Então, acho que essa é a grande, fica meio complexo, né, eu dei um rolê aqui grande, assim, uma volta enorme pra falar a mesma coisa, mas a pizza, acho que é dali que vem, entendeu? Tipo, do... Como é que eu otimizo a alocação, dado que o perfil do Guilherme é esse e que é diferente do Fábio. Então, o do Fábio comporta esse tipo de risco aqui com 7% no fundo long short e XPTO. Você não comporta, sendo que mesmo que o objetivo de retorno seja próximo, o prazo é outro. Então, talvez o long short não caiba lá com 5%, 7%, vai caber com 2%. Mas é o mesmo produto, é a mesma coisa e o produto, no final, tem o mesmo risco, né? Singular. E você vê, assim, por você ter tido essa veia de equity depois, poderia ser uma de crédito, assim, uma vantagem ter vindo do equity pra esse mais macro ou não, assim? Ah, tem. Todo conhecimento, no final, acaba agregando de alguma forma ou outra. Nesse caso, puxa, eu tenho, acho que, um edizinho a mais de entender a dinâmica de dentro de um fundo de bolsa, de como é que é, no final, a construção da posição, como é que o analista pensa no final do dia, como é que o gestor pensa no final do dia, por que ele tomou uma decisão que, de vez em quando, você fala, poxa, mas eu ainda gosto do papel, acho que é legal, eu tenho na física, além, o cara também tem no fundo dele. Pô, a dinâmica dele é outra, ele não precisa ganhar de novo o dinheiro que ele perdeu naquele papel, no mesmo papel, por exemplo. O cara vai trocar, ele tá otimizando a carteira dele. De vez em quando, um investidor pessoa física, ele compra ação e casa, o que eu acho que é o correto, tá? Então, assim, mas acho que ajuda muito na hora de alocar, porque você entende como é que ele constrói a carteira. Tem um, assim, pulando, indo pro final, assim, aqui, quando a gente, quando eu vou selecionar um gestor, quando a gente vai, poxa, a gente gosta dos gestores tal. Por quê? Poxa, primeiro a gente faz toda uma parte de estudo técnico, quantitativo antes do qualitativo, pra entregar, assim, cara, como que ele se comporta, né, no final do dia. Eu quero, mais do que o retorno maximizado, eu quero consistência de retorno. No final do dia, eu tenho um cliente que, todo mês, quer saber que ele tá batendo em Bovespa, vamos usar a mesma classe aqui de ativos. Pra ele, a consistência importa. Então, nem sempre é o cara que tem o máximo de retorno, mas o cara que tem um retorno consistente alto, né, em alfa sobre Bovespa. Sim. Uma vez que eu falo assim, poxa, legal, tá aqui minha matriz de 70 fundos, essa turma aqui eu não quero, essa turma aqui da ponta de cá eu quero, que são os caras que têm esse perfil, são consistentes em gerar retorno, numa média de tanto, né, e o retorno quando eu falo aqui é sempre acima do Bovespa, né, nunca retorno nominal. Então, assim, o Bovespa deu 10, o cara deu 12, né, então a gente tá sempre medindo o alfa, né, sobre o Bovespa. Agora que eu entendi aqui quem são esses caras, aí eu vou lá entender como que ele gera esse retorno, aí é o qualitativo, e aí que eu acho que entra um pouco do ter vivido ali dentro, né, por um bom tempo, vai, quase 10 anos, de entender, poxa, legal, e aí, como é que você gera esse retorno, qual que é a cultura aqui, poxa, a gente é assim, todo mundo é fundamentalista, né, mas aí o cara entra nos detalhes que você vai entendendo como é que ele ajusta a carteira, como que ele gira a carteira, como que ele decide não entrar num papel, etc., isso ajuda muito. E só mais uma pergunta, você não chegou a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, agnóstico em relação, sei lá, ao fundamentalista, depois que você saiu, que você tava lá imerso dentro da análise fundamentalista, seja lá fazendo o stop picking, certo? E aí você sai e vai, não, vou ver isso aqui, eu vou analisar esses gestores e eu vou alocar nesses caras, e quando eu olho esses alfas, aí tem um livro lá, bem conhecido, vai ser o passeio aleatório por Wall Street, e ele mostra que, cara, se você olhar o histórico mesmo, isso aí não funciona, né, funcionou pra três ou quatro. Lógico que é um livro americano, mercado americano, estudo acadêmico gigantesco, lá que fala de vários métodos, você chegou a ficar ou você fala, não, cara, acho que ainda tem muita arbitragem aqui no Brasil, faz sentido, tem gestores muito vencedores, ou não? Pô, tá melhor colocar no ETF ali que é mais tranquilo. Não, tem, tem alfa sim, tem gestor que paga o custo e gera um retorno em excesso pra você com liquidez em D30. Tem, tem bastante, não são poucos. O Brasil é um mercado muito diferente do mercado americano, tá, nesse sentido. O, o, né, assim, lá é extremamente mais difícil, né, os espaços e os alfas são menores ali que você consegue buscar, mas aqui no Brasil tem. O que que o Brasil não tem? Paciência. Né, então assim, quando você pega esses gestores que eu mencionei, tá, então pega esse universo aí que existe, assim, abre lá o aplicativo da, do sua corretora favorita e pega todos os fundos de bolsa que tem lá dentro. Bota todos e faz uma análise desse tipo, tá, não vou entrar nesse, na parte técnica aqui, né, na cozinha, mas faz a tua análise. Cara, se você for ajustando o prazo, olhar, vamos ser chato, né, olha pra três meses, olha pra um mês, três meses, seis meses, 12, 24, 36, vai até 60. Cara, literalmente, se você for fazer a probabilidade desse cara, né, bater o Ibovespa, gerar um alfa consistente de uma média de 4% acima do Ibovespa, é na casa de 99, 98, né, os caras que são consistentes. Aqui tem um problema que, e esse sempre surge, sempre surge que é a questão do viés da sobrevivência. Ah, mas o cara sobreviveu, por isso que ele tá aí, e os outros foram ficando pelo caminho. Sim. Cara, aqui a gente não tá querendo testar a hipótese de mercado, a gente quer selecionar quem realmente tem o viés da sobrevivência, porque sobrevive, porque o cara gera retornos consistentes por mais tempo possível, o tempo todo, né, e em janelas consistentes também, então assim, janelas de 12 o cara é consistente, legal, e janelas de 24, também, e janelas de 36, pô, melhor ainda, pô, aí, peraí, achou um cara que é consistente em todas as janelas. Tem gestor que em janelas de 12 não vai tão bem, mas janelas de 36 pra frente, o cara vai bem. Isso que eu quero dizer quando a gente vai lá e fala assim, tá bom, vamos entender como é que esse cara pensa a carteira dele, por que que ele, pô, de 12 meses ele apanha um pouco, ele não tem, né, ele tem uma dispersão muito grande ali em torno da média de retornos dele, em janelas curtas, curtas 12 meses pra mim é curto, mas nas de 36 em diante o cara gera alfa consistente, assim, numa beleza, alfas de 6%, 7%, 5%, mas em janelas menores é uma dispersão grande. Cabe no portfólio do Guilherme? Cabe, mas não cabe no do Fábio, entendeu? Porque o Fábio tem outra fase do ciclo dele de alocação, entendeu? Então assim, os dois são bons, com resultados diferentes de alfa gerado, mas, pô, tem um cara que cabe melhor aqui na carteira do Guilherme, e esse outro cara aqui tem muito mais o perfil do Fábio. Muito bom. Até pra gente abranger mais pessoas nessa conversa, Vitor, explica pro pessoal o que que é Stock Picking e gerar alfa, que o Gui já trouxe já a coisa mais difícil aqui, então explica pro pessoal. Gerar alfa, então o que que é gerar alfa, que a gente é alfa mais 6, e o que que é fazer Stock Picking versus o ETF, que o Gui comentou, o Gui, ó, subiu o nível aqui, ó. Então explica pro pessoal só pra entender essa parte da conversa. Não, começando pelo final, o alfa é simples, é o excesso de retorno sobre o benchmark daquele gestor ou daquela classe de ativos. Então se a gente tá falando de um gestor de ações, nesse caso, vamos usar o Ibovespa como o benchmark, né, como o índice de referência, você vai, pra não ficar bem, né, falando termos em inglês aqui. Então quanto de excesso de retorno esse cara gera sobre o Ibovespa, no caso discutido. Pode ser outros, tá, por exemplo, se a gente estivesse falando de crédito, o Pierre tava aqui outro dia, né, crédito privado. Podemos eleger um índice pra ele que ele acha que é mais adequado, tá, então o IDADI, o JGP-IDEX, né, pode ser um desses, ele pode escolher o fundo dele de inflação, pode ser o IMA-B ou o IMA-B5. Então o excesso de retorno que ele gera em cima do benchmark elegido, esse é o alfa, tá. O stock picking é uma forma de você acabar colocando a análise fundamentalista, assim, você vai selecionar as ações da sua carteira, tá, baseado em algum tipo de análise, e essa análise, normalmente aqui no Brasil, a mais utilizada é a fundamentalista. A maioria dos gestores, seja do Rio ou de São Paulo, né, que é o eixo ali onde tá a maioria, vão usar esse tipo de análise, que eles chamam, né, de bottom-up, né, que é construir a carteira. Ele não pensa no índice, não pensa num ETF e fala assim, agora eu vou construir a partir do Ibovespa, eu vou escolher. Ele não, ele escolhe, ele acha, ó, essas 10 empresas são as melhores, stock picking, ele seleciona, né, ele faz o pick dessas, dessas 10 ações que ele gosta e que ele acha que são as melhores que vão gerar mais retorno no longo prazo e coloca isso tudo dentro de uma carteira. E pela sua experiência, o pessoal que a gente tá iniciando, quanto que stock picking é bom? Ou melhor, ele já seguir um fundo, ou então ele já comprar ETF, o cara começou no mercado e já começa a escolher ali as ações. Isso é arriscado? Como que você vê isso? Cara, como por experiência, né, por já ter, né, já tá bem calejado disso, quem tá começando sempre vá pra um fundo, pra uma seleção de gestor, se você estiver pensando no longo prazo, você vai gerar, selecionando um bom gestor e sendo bem honesto, é que assim, se o cara está lá na tua plataforma de preferência, provavelmente ele já passou por um processo fiduciário de análise, de que ele é competente, ele entrega, ele tem todos os controles, assim, não é um qualquer que está lá na tua plataforma, então assim, são bons gestores, tá? E se for pra longo prazo, sim, esse cara, porra, legal, escolhe ele. Se você quiser só exposição à classe, pra um prazo talvez menor ou algo assim, o ETF é imbatível por conta de custo, por conta de liquidez, agilidade, liquidez em D mais 2, então assim, poxa, eu quero aumentar minha exposição à classe, mas preciso de liquidez, é algo momentâneo, poxa, o ETF faz isso brilhantemente, tá? Faz bem melhor do que um gestor. Show. Vou voltar um pouco pra sua história, que o Gui já foi lá na frente. Vamos voltar um pouco, porque você saiu do Merrill Lynch, aí você foi pro Credit Suisse, e aí veio também a crise, né? Veio a crise subprime. Como que foi logo no início de mercado você já passar por isso? Como que foi pra você? Ah, cara, foi... Pô, foi legal ao mesmo tempo falando agora, né? Falando que eu sou... Depois de ter sobre... O Expost foi legal, mas não foi legal. Traumatizante. Cara, eu fiquei ali estagiando um ano na Merrill Lynch, aí veio a crise, né? Bem no finalzinho. Bem naquela época eu lembro que os... E ali era a CellSide, tá? Na Merrill Lynch, então era literalmente a mesa de corretora, era a ponta da mesa. Eu lembro de vários traders ali, os brokers, né? Cada um indo pra um lugar, então um saiu, foi pro Morgan Stanley, o outro foi pro JP, o outro foi pro Goldman. O que foi pro Goldman é o cara que, porra, eu admiro pra caramba, tal, não sei o quê. Ô, o que você acha que eu faço? É, ó, da casa que eu vim, que é a Reding Grifo, tem uma vaga lá. Tá aqui o... Porra, tá aqui... Mandei teu currículo lá, vai lá falar com ele. E aí eu fui e tal, entrei na Grifo, né? Falei pro Kelet lá, que eu fiquei embaixo dele, de novo estagiário, ponto de mesa e tal. Mas ali era uma corretora local, né? Então, um pouco diferente de uma corretora gringa. Então, já era mais raiz, assim, os caras mais... Nas antigas, do lado ali tinha uma mesa de commodities, agrícolas, que assim, raridade, nem, não eram todas as corretoras que tinham. Então, assim, os caras tinham uns processos mais extensos, porque tinha, assim, os produtos eram mais interessantes, mais complexos, mas eu ficava na mesa de bolsa ali. Tinha um monte de gente que, até hoje, eu vivo vendo em podcast e tava lá sentado, dando aula, alguma coisa ali. E eu tomando esporro do cara, né? Fazendo alguma besteira e aprendendo com ele. Ali eu fiquei um ano e pouquinho e foi bem na hora que teve a crise, né? Foi 2008. A crise não, a crise já tava apontando, mas assim, aí que vieram os circuit breaks, aí que vieram a liquidez, assim, reduzida. Que você começa a ver que o pessoal começou a se preocupar mesmo, né? E eu não tinha muita noção do que tava acontecendo. Pô, sabia que era uma crise, sabia que era grave, mas não tinha uma noção do, poxa, né? Apocalipse. Como que isso afeta tanto, no final, a liquidez do mercado, o posicionamento das tesourarias, o posicionamento dos gestores. No final do dia, né? E aí começa a conversar um pouco com a parte de alocação que você perguntou. Pô, o gestor, o cara de long-only equity, ele tem que tá long-only bolsa no final do dia, mesmo com circuit break, entendeu? Eu lembro de histórias, assim, é que, obviamente, esses casos, alguns eu não posso citar não, mas o cara deixava mil pontos de, e assim, índice Bovespa, a gente tá falando de 40 mil pontos, tá? Não é hoje. O cara deixava índice futuro mil pontos pra cima, vendendo mil pontos pra baixo, comprando, e embora almoçar, e batia os duas pontas, no mesmo dia. Assim, em momentos de estresse aqui a gente vê isso, mas não é, é incomum, né? Vol nesse nível naquela época. Como que ele fazia, se você puder explicar um pouco mais pro nosso ouvinte, como que ele fazia pra proteger? Não, tinha gestor que, assim, o cara vendo o que tava acontecendo de vol no mercado ali, de estresse, o cara deixava uma ordem de compra a 40 mil pontos, tá? Do índice, no índice futuro, e deixava uma ordem de venda a 41 mil pontos, ou a 42 mil pontos. Deixava duas ordens, uma de compra e uma de venda, com 2 mil pontos de diferença. Ou seja, se ele fizer as duas, ele lucra 2 mil pontos, vezes a quantidade da posição que ele fez. E batia. E batia as duas pontas, por conta de vol, simplesmente, e o cara tava, assim, muito dinheiro foi perdido, ao mesmo tempo o dinheiro foi ganho ali. Tava respeitando as regras ali. Era a turma do vol é vida, né? O pessoal fala vol é vida. Então, assim, o cara que tava long vol ali em algum momento se deu bem, tá? O... É, desculpa, é long vol, né? Mas, assim, o cara que tava, né, que tem que ficar comprado e que pôde aproveitar essas oportunidades, talvez até porque ele, intrinsecamente, tem que estar comprado, né? O cara é um fundo de bolsa que só pode ficar, né, 67% no mínimo de ações, esse tipo de coisa. Esse cara, em algum momento, ele conseguiu capturar um bom retorno, né? Ele comprou empresas maravilhosas, né, que você vê o pessoal que vem visitar aqui, que fala de ações, por exemplo. O Luiz Alves tava aí outro dia. O cara comprou empresas maravilhosas, provavelmente, naquela época, que estão com um preço ridículo. Que a arbitragem que você perguntou, assim, pô, vale a pena? Pô, vale. Tem horas que, né, dá oportunidade de 10 anos, né? Que ciclos que não aparecem tão cedo. Então, você, na teoria, pra alguém que tem tempo, prazo, deveria estar sempre investido. Muito bom. Depois veio o Credit Agricole, que você já ficou bem mais tempo, já, né? Que aí foi um... Aí foram seis anos ali. Passou por mais áreas também. É, ali, ali, aí eu saí do Southside, né? Saí da corretora ali, ponta de mesa, e fui pro Byside. Eles, ali, a equipe que tinha, era uma equipe de analistas e gestores, e não tinha nenhum trader. E era a única coisa que eu tinha passado na vida, era ponto de mesa, trading, liquidação, entender e tal. E aí, o cara que era o gestor, na época, o Fernando, ele precisava de um trader, ele era analista, ele veio de análise e tal, fazendo gestão. E ele falou, pô, buscou contratar um cara que tenha mais essa a ver. E eu queria ser efetivado, né? Estagiário, né? Você queria ser efetivado. E, puta, aí ele falou, não, vem, a gente vai ver como é que você vai, e te efetiva. Então, puta, eu cheguei, logo em seguida já fui efetivado ali. E aí, trabalhando, então, eu comecei a trader, ficar lá, tradando, operando, o fundo cresceu. Então, assim, long short, na época, estava bombando, estava crescendo muito. Tinha muito long short e a gente estava captando bem nisso. E aí, poxa, saiu de, sei lá, eu cheguei, tinha 20 milhões de long short e acho que o ápice tinha 300. De 20 para 300 em um ano e meio, um ano. E eu, o trader, disse, assim, poxa, você começa pequenininho, mas daqui a pouco você vira um cara que é, assim, você mexe mercado, você opera e tal. Aí depois, poxa, o que você faz depois disso? Começa a incorporar um pouquinho de análise, aprende a análise, eu não sabia nada de análise. E faltava braço na análise, né? Tinha cada vez mais empresa, mais IPO, mais gente olhando. Setor de educação, começou a ter um monte de IPO de setor de educação. Pô, quem olha, né? Vitor, fala o número de 0 a 10. 7, levou. Você vai cobrir a educação. E aí, poxa, sentava lá, aprender, sentava com os analistas que já tinham uma experiência maior. Pô, como é que faz isso aqui? Como é que analisa? Pô, peguei um modelo aqui da corretora tal aqui que... Ah, não, pega esse outro modelo aqui, esse cara aqui, sabe mais, tem mais tempo e tal. E aprendendo e fazendo reunião com a empresa, reunião com o CFO, participando das conferências onde as empresas estão, podendo fazer reunião. Partescolam. Entendendo. E aí, pô, também, alguns anos disso, aprendendo, fazendo, errando bastante. Mas nunca tirava o pé do trading, assim. Tipo, no final do dia, assim, ah, mas continua aí fazendo um pouco do trading, porque, pô, já está no teu DNA, né? Você já veio disso. Então, eu sempre ficava com o pezinho no trading, mas fazendo análise. Aí, por um tempinho, o gestor ali, e dali, em seguida, acho que novembro, 14, eu fui para um single family office, grande, importante, ali que muda um pouco. Então, dali, eu primeiro fui olhar ações, né? A partir de equities, só que global ali, total, que tivesse, em termos de ações, no portfólio da família, né? Que a gente cuidava do dinheiro. Foi por onde eu cheguei. Até também, né? Quem me indicou lá foi o cara que foi meu chefe, que me ensinou um pouco de trading lá, na Redingriff, que foi o Kelet. E, então, assim, também tinha um pouquinho de trading, assim, tipo, ah, mas você opera? Sabe, eu sei. O que você opera? Pô, hoje, se quiser que eu opera, eu opero. Não, então vem aí, vamos conversar, vamos ver, tal, e aí foi um processo legal, tal, e foi uma escola, porque ali mudou também completamente. Eu nunca tinha visto nada daquilo. Fazia ideia de como é que era a construção efetiva de uma carteira pensando no CPF da pessoa, que é aquilo que, quando você me perguntou bem no comecinho, né? Poxa, agora não é maximizar o retorno nessa classe, nesse fundo que tem esse perfil e esse mandato, né? Aqui é o mandato da pessoa. Pô, como é que eu monto a carteira dele, que pode ser de N maneiras, visando atingir aquele objetivo? Então, assim, dois exemplos que eu tive lá, assim, pô, tinha um senhor de 70 anos de idade, patrimônio enorme, e Dilma tinha acabado de ser eleita, dólar disparando, e aí eu lembro que a gente sentava com outras gestoras, assim, porque tinha dinheiro, né? Então, pô, aí o gestor tal, não, tem que ter dólar, porque tem que ter NTNB, dólar e tal, a gente chegava, apresentava para o cliente, esse cara, ó, tem que ter dólar, tem que ter isso, assim, aí o cara, assim, o cara não sabia nem o meu nome, né? O Igor, eu falei, não, meu nome é Vitor, eu não quero dólar, eu tenho tudo em dólar, o que você quiser eu tenho dólar. Eu tenho qualquer, assim, o cara, pô, do meu lado não financeiro, do meu lado das empresas que eu sou dono, do que eu tenho efetivamente, do meu risco de verdade, com os meus 70 anos de idade, né? Mas eu estou caracterizando aqui, mais ou menos isso de uma forma mais direta e técnica, eu já tenho exposição, cara, eu só quero um CDI gordo no final do mês, tranquilo, eu não vou distribuir dividendos pelos próximos três anos, eu preciso reinvestir tudo nas empresas, sabe? Então, assim, legal, bacana, linda essa sua tese, a tese aí da equipe inteira, tipo, uma equipe, né? Era só um pedacinho, moleque novo, tinha uns quatro caras mais cenas que eu em cima de mim lá, que entendiam efetivamente como é que isso funcionava lidando com um cliente desse, e eu ali, né, sentado, ouvindo, aprendendo, absorvendo tudo aquilo, né, feliz da vida, e, gente, bacana, mas vamos nessa outra linha aqui, tenta menos risco, não precisa de tudo, sabe? E aí você começa a entender, ah, peraí, então aqui também a gente é pago para não tomar o risco. Entendeu? Então, aí você começa a entender a dinâmica do, pô, escuta o cliente, o que ele quer efetivamente? O que ele tem, quais são os bolsos dele? O risco dele é global, mas o investimento não precisa ser global, né? O pessoal chama de, termo em inglês, mas é o pocket investment, investimento de bolso, né? Ah, nesse bolso aqui é para a minha aposentadoria, esse outro bolso aqui é para uma emergência e tal. Tá bom, essas coisas funcionam, eu acho que é o correto, cada um tem a sua teoria, eu acho que essa forma é o correto, mas o risco não, o risco é global. Então, assim, aí o risco você tem que olhar como um todo, não por bolso, né? E aí começa, e aí a história, aí sai dali e vem até hoje, é a mesma coisa. Muito bom, e agora você está na Soma, faz um ano, como que está sendo a experiência? Agora está em Florianópolis, né? Eu falei até que o Instagram, Lucão, da Soma, a gente explica, o que é a Soma? O que a Soma faz? Cara, a Soma, bom, cheguei em abril, tá? Do ano passado, lá na Soma. A Soma é um grupo, tá? Com 13 bi hoje sobre gestão. Ela tem o Wealth Management, então ela tem o Multifamily Office, tá? E tem a parte de Asset Management, gestora mesmo, que é onde eu passei a minha vida inteira, quase. E dentro da gestora tem dois grupos, tem a gestão de fundos que vocês estão acostumados, o fundo que está na plataforma lá, então vai ter o fundo de crédito, vai ter o fundo de ações, vai ter um fundo multimercado, vai ter um fundo imobiliário, vai ter um fundo de FDIC, essa turma, tá? Então é aquela primeira parte, né? Tem um risco específico, aquele cara está gerindo aquilo ali. E tem a parte de alocação estratégica, né? Tem gente que chama de fundo de fundos, etc., mas não é só isso, que isso é a parte que eu faço a gestão, que é o que eu estava comentando. Então, assim, poxa, tem um cliente grande que precisa de uma alocação global, não só em bolsa, não só em crédito, ele precisa compor um portfólio de acordo com o perfil dele. Quem são esses clientes? São fundações, tá? Então o cara dá um mandato para a gente, então a gente faz gestão de uma boa parte de dinheiro de algumas fundações. E ali, é interessante, assim, que eu, de novo, eu nunca tinha trabalhado diretamente com isso até um ano antes, ali, quando eu estava no Banco Fator, na Faro, na Asset do Fator. Eu tinha tido muita exposição à fundação, mas esse cara é um bicho diferentão também. Ele tem inúmeros cotistinhas na ponta lá, tem instituidoras que, né? Eles têm clientes também no final do dia, né? Tem clientes alta renda, que tem o seu fundo exclusivo, que hoje com a 1.75, né, tem, está mudando, tem gente desmontando fundo, mas tem cliente que, né, o cara fala, cara, eu não estava aqui só por conta da isenção fiscal, também é uma forma de sucessão, então eu quero manter a estrutura, bom, mas vai te custar, não, não tem problema, para mim o problema da sucessão é mais importante, então o cara mantém o fundo exclusivo dele, e a gente tem que fazer uma alocação para ele, então isso está embaixo do meu guarda-chuva também. Então, assim, esse é o grupo. Além disso, tem algumas outras, alguns outros negócios, parte de imobiliário, então ali na região, né, em Florianópolis, cara, isso eu não sabia, isso foi uma grande novidade para mim, tá, quando eu cheguei lá. Pô, tem cliente que tem muito imóvel, o patrimônio do cara é imobilizado em imóvel, assim, o cara não tem investimento financeiro, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Sem imóvel. O cara tem muito imóvel. E o cara nem sabe o que ele tem, assim, ele tem lá 30 imóveis, divididos em apartamentos, terrenos, galpão, estou chutando aqui, mas o cara tem um monte de coisa. Aí ele não sabe se o cara está pagando direito, se foi corrigido, que conta que está caindo. Você vai recebendo aluguel, ele não sabe nada. De repente você puxa lá o seu peito do cara, mas você tem esse terreno aqui. Eu tenho. Ficou no spoiler da sua mãe, não sei o que, puta, não sabia. E, assim, tem uma área lá que cuida disso, que é a liderar, que cuida da parte de valoração desses imóveis, cuida desses imóveis no sentido de, poxa, aqui se você fizer um retrofit, melhorar, investir, você aluga melhor, você aqui está bom para vender. Então, assim, tem uma área que para mim foi um mundo meio novo, assim, eu nunca vi acontecer, então, poxa, eu sou meio curiosão, né? Então, eu vejo, eu vou aqui, eu vou lá perguntar para o Caio, que é um dos caras que toca essa área, assim, o Caio, mas como é que funciona isso aqui? E tal, eu fico, né? Como curioso, a gente está sempre perguntando. Não, só um parênteses aqui, né? A gente viu isso já, né? Dentro do mercado de multifamily offices, e a SmartBrain tem esse módulo só de real estate, então, a gente faz essa consolidação. Pô, que legal. É, lembra, o Victor estava falando que ele usava lá no... Era no CIE... Na Maestro. Na Maestro, mas depois você faz uma... Depois você faz o seu depoimento. Não, pode deixar, pode sim. Desculpa te interromper, imagina. Então, mas aí, esse é o ponto, é bom, assim, tem, mas alguém tem que fazer avaliação, alguém tem que olhar... E aí tem várias formas de fazer. Tem fonte pública, né? Exato. Então, por exemplo, eles têm essa área lá, que é um negócio que talvez em São Paulo não faça sentido, não sei. Faz, faz, faz. Mas, pô, lá faz, cara. Muita gente, assim, o mercado financeiro ainda é muito subpenetrado. Acho que vocês sabem mais do que eu sobre isso, né? E isso é uma das coisas que eu acho que vai destravando ao longo do tempo. Assim, poxa, ativo imobilizado da forma como está hoje no balanço das famílias, mas em algum momento isso pode começar a gerar um pouco de fluxo para o mercado financeiro, né? Para a parte mais líquida, o balcão organizado, esse tipo de coisa. Tem até um estudo de... Porque, obviamente, não tem dados públicos, né? Das pessoas, né? Eu, você, o... O Vitor, do nosso imposto em renda, né? Mas os políticos têm, né? E tem um levantamento que mostra que há uma concentração grande no imobiliário e na renda financeira. Então, é uma coisa que tem, tem uma demanda e tem muita estratégia de gestor que pega um pouco dessa parte do imobiliário para fazer também, às vezes cobra, às vezes mostra valor para passar para o financeiro e, obviamente... Então, a gente, né, até se anteveu aí para fazer isso daí. Então, vários clientes utilizam. A gente até conversa com o Emerson lá na Soma, né? Então, o Emerson... Estou brincando lá, pode deixar... Estou brincando, vou lá. Muito bom. Ele seita lá no outro aquário, mas eu vou lá. Muito bom. Vitor, vamos falar um pouco de economia. Você está otimista, está pessimista? O que você está olhando para frente em relação aos juros? Você acha que vai chegar até 9, vai cair mais, vai cair menos? O que você está olhando? Cara, a gente está com uma cabeça de 9, tá? A gente... Eu acho que a gente lá na Soma está na ponta mais otimista, tá? Do que eu converso hoje com os gestores. O pessoal nem está pessimista muito com o fiscal. Apesar de ser o tema do jornal... Sim, é o fiscal. Porque envolve o mercado financeiro e o mercado... E o mundo político. O mercado não, mas o mundo político. Acho que no jornal, muito headline vem do fiscal. A verdade, assim... A verdade não, né? Eu não sei a verdade, mas... Porque eu converso com a maioria dos gestores e com pessoas extremamente bem informadas, educadas nesse tema. Assim, poxa, 2024 não preocupa o fiscal. Acho que o mercado já incorporou um número... Vamos arredondar para um meio de déficit, etc. A preocupação com o fiscal é dos anos 2025 em diante. Porque as receitas extraordinárias, a gente não tem uma certeza ou pelo menos uma confiança tão grande nelas. Elas dependem de outras variáveis. E por ter essa incerteza maior, o prêmio fica maior. Então, o fiscal causa isso mais para 2025, 2026 em diante. E o segundo ponto, acho que o que meio que matou, é que o prêmio para se capturar no Brasil, dado que o Brasil foi o primeiro... Se não for o primeiro, foi um dos primeiros a iniciar o seu ciclo de cortes, etc. Fez a lição de casa de subir juros antes. Botou a inflação mais próxima da meta antes. Então, dá para perceber que eu estou um pouco mais na ponta otimista. Mas tem bancos centrais que já estão com inflação próximas da meta, que nem começaram a cortar. Então, quando você senta com os gestores macro, por exemplo, que são esses alocadores que precisam buscar... O cara não depende só de um tipo de risco para fazer a gestão. O cara fala, não, cara, o Brasil pode estar até otimista. Pode estar com nove de terminal, pode estar com cortes melhores do que está na curva hoje, por exemplo, cortes na Selic, do que hoje está implícito pelos preços na curva futura de juros. Mas ele vai capturar melhores prêmios em outros lugares. Então, você tem um pouco do mercado um pouquinho menos... O volume talvez esteja um pouco menor por conta disso aqui, porque a gente já tem um pouco desse reflexo. O segundo ponto, e aqui é um pouco mais... Tem um pouco mais de arte de viver esse mundo há 17 anos, de conversar, entender e falar. A discussão do quanto de juros real você precisa efetivamente no final do dia para entregar uma meta de inflação de três. Que é a meta que acaba sendo discutida. Com uma banda de 4,5 ali, tá bom? Mas, poxa, dado o seu impulso fiscal que a gente acabou de mencionar para esse ano, provavelmente para os anos seguintes, dado que você tem desemprego na mínima, você tem um fiscal ajudando, você tem uma economia que está... As previsões estão errando para baixo, a economia com os números estão vindo um pouquinho melhores do lado de cima, então, surpreendendo para cima. Como que essa dinâmica faz com que os juros precisem se comportar para que você tenha uma inflação efetivamente dentro da meta? E aí começam as discussões. Se você vai ter uma inflação de 3 com juros nominal de 9, o juro real tem nada mais para os 6 do que para os 5. E não sei se vocês lembram, pós pandemia, o juro neutro brasileiro agora, o juro de longo prazo era 4,5. Não sei se era a discussão se era 4,5, se era 5, etc. Mas havia migrado a opinião. A gente não sabe se é o juros que todo mundo estima, ninguém sabe. Então, hoje, acho que a batalha aqui em termos de se tem muito espaço para a Bolsa rasgar, se tem muito espaço para os juros continuarem indo mais para baixo, depende mais disso. Esses outros fatores e como isso transita na inflação. A inflação de ontem, e, obviamente, alguém vai assistir isso aqui em outra data, então, ontem, terça-feira, dia 26 de março, teve, acho que, IPCA 15, que veio um pouquinho acima do que era esperado e veio com serviços, com umas linhas, quando você decompõe, um pouquinho piores do que o pessoal esperava e que são aquelas que o Banco Central comentou na ata, dias antes. Ele foi mais, olha, a gente está esperto com isso aqui. E, quando, pô, aí o mercado falou, ó, peraí, então, talvez o juros terminal, efetivamente, não é 8, não é mais para baixo, talvez seja mesmo entre 9 e 9,5. Então, a gente está na ponta mais otimista, mas no 9, a gente vê pessoas mais pessimistas entre 9,5 e 9,25, mas, ou seja, ainda tem juros para ser cortados, você tem um espaço grande para acontecer, e a gente acha que tem alguns prêmios para serem capturados aí, sim. Show. E para a Bolsa, também veio um otimismo para continuar subindo, para subir, né? Cara, aqui a gente é sempre polêmico, né? Para agora, eu acho que o stock picking, que a gente falou, ou seja, o relativo à seleção de empresas vai fazer mais diferença. Boa. Tá? Então, small caps, talvez seja errado usar small caps como exemplo, mas, assim, empresas boas que estão mal precificadas, que performam melhor com juros surpreendendo para baixo, ou seja, com ciclo de juros mais baixo, talvez esses sejam as empresas melhores. Esses caras não têm uma concentração grande no Ibovespa. Então, quando a gente fala Bolsa, eu penso Ibovespa. Sim. E, cara, Petro, Petro, Vale, um monte de coisa, já andou muito, Itaú, bancos. Brasil. Que é mais de 50, sobando tudo isso aqui que eu mencionei, é 50% do índice. Esses caras já andaram, carregaram a Bolsa, nos últimos dois anos, Petrobras carregou a Bolsa quase que sozinha, né? A Bolsa brasileira hoje, o fator predominante das empresas que estão lá dentro é um fator de qualidade, né? Então, você tem crescimento, né? Você tem growth, você tem value, né? Que é desconto, você tem qualidade, que são as empresas grandes geradoras de caixa, com balanço redondo, maduras, que, né? Pouco endividadas. Então, assim, o cara gera caixa para firme, e agora o que ele faz com esse caixa? Ele reinveste a taxas boas, etc. Essa é a empresa de qualidade. Normalmente, o gestor do Rio é mais ou menos nessa linha. de gestão, de seleção. Normalmente, tá? Tentando generalizar, talvez, aquilo que não deva para ser generalizado. Mas, cara, esse fator no Ibovespa é predominante hoje. Petro é um grande caso disso, tá? Assim, gera bastante caixa, opera bem, não é tão endividada quanto ela foi, né? A empresa mais endividada do planeta, sei lá quando. Ela avancou bem, né? Então, 10 anos atrás. Pô, o que que... Qual que é o próximo fator? Ou qual o fator talvez beneficia? Ou qual o fator ficou para trás, né? Que não acompanhou esse movimento? Eu acho que crescimento. Eu acho que o cara que depende mais de juros, o cara que não é um cara maduro, tá? Então, assim, ah, o que que você prefere? Eu, normalmente, assim, quando eu vejo os cases dos gestores de bolsa, o cara que gosta mais de lojas Fender, versus o cara que gosta mais de Centauro, ou alguma outra, fica mais compelling, fica mais convincente o caso de Centauro, o caso de uma empresa que ainda tem crescimento para acontecer, para acontecer, que já não é tão madura, que vai abrir loja, que vai expandir a operação, que vai gerar mais retorno, com as mesmas lojas que tem, porque o cara vai melhorar o mix de produtos, porque alguém vai... O cliente marginal que não está indo na loja vai voltar, entendeu? O cara vai trocar o tênis, ele vai, né? Então, usando esse exemplo, tá? Então, assim, eu não sei nem porque eu escolhi Centauro, acho que foi, eu ouvi, na passada, num call com o gestor, falando de Centauro e tal. É bom, é... É, então o cara gosta. O cara gosta, o cara fala assim, cara, o cara é bom, opera bem, faz tudo isso, tem um estoque gigante de produtos que vende que nem água na hora que ele quer. Então, se o cara precisa gerar caixa, ele bota uma promoção lá, vende tênis Nike de 600 por 400, levanta caixa, já tem um bid, não sei o quê, tem... Assim, o cara está numa posição confortável para crescer, dado que o juros está caindo, o crédito está expandindo, não sei o quê, também legal. E é isso que a gente fala. case para de pé. É isso que a gente fala, vai estudar, vai estudar, daí Centauro, mas vai estudar a empresa, faz sentido para o seu perfil ou não. Muito legal. Vitor, falando aqui de imóvel, você até comentou, e o setor imobiliário, como que você está vendo e também a ascensão de números de investidores e fundos imobiliários, você acha que vai aumentar muito mais isso? Os clientes estão procurando mais? É uma alternativa? Como que você olha? O setor imobiliário e depois fundos imobiliários? Cara, eu gosto, vai, aqui tem um ponto, é até polêmico porque eu vejo assim, para a pessoa física, para o cliente final, faz muito sentido. Eu brinco, eu brinquei com, com vocês agora aqui, um pouquinho antes de começar, antes de começar, eu falo que assim, fundo imobiliário parece um negócio de mãe para filho, Porque se fosse pai para filho, seria um pouquinho pior, né? De mãe para filho. É um puta bom negócio, o retorno, ele vem rápido, isento, no mercado estável, tem liquidez, se você souber montar a sua carteira, então você não fica refém da liquidez, então assim, aquela matrizinha, escolhe liquidez, risco e retorno, escolhe dois. Você pode ter retorno e liquidez, você pode ter baixo risco e retorno, você pode ter liquidez e baixo risco, mas não tanto retorno, CDB, por exemplo. Cara, eu brinco que o fundo imobiliário está bem posicionado nas três coisas, ele tem um retorno decente, extremamente interessante, bate o juros percebido pelo cliente final, tem todos os benefícios que tem, tem liquidez, o risco dentro do mercado normal, da normalidade, é um risco bom, baixo, o risco de cauda dele não é bom, então assim, no momento de aversão ao risco, no momento de cauda, num black swan, ou seja, numa pandemia, que por definição ninguém consegue antecipar, não é um bom ativo para se ter, mas de novo, você não tem esse ativo para liquidez, para prover liquidez no momento de estresse, no momento que você precisa, poxa, perdi meu emprego, vou acessar aqui, tem uma pandemia, tem uma crise de 2008, vou vender minha casa nos Estados Unidos, e não tem preço. Não use como reserva de emergência. A melhor oferta de compra é 20% do valor que você pagou nela. Então assim, o cara, perdi minha renda e meus ativos que eu tinha, aqui no Brasil não é diferente, a gente não passou por nenhuma crise parecida com 2008, e 2020 foi bem, acho que assim, ela foi aguda, ela foi rápida, para baixo e para cima. 2015 não foi fácil, pior do que é. Também, você lembra dos destratos de 2015, que estavam acontecendo com as construtoras? Sim. Assim, descobriu-se um problema. A gente teve a pior taxa de investimento dos últimos 100 anos, e o mundo inteiro é normal. Exato, você vê como a alocação importa. Então assim, o imóvel, para o meu pai, o senhor vai fazer 70 anos de idade, eu acho ótimo, não tem porquê não ter. Bem construído, pulverizado, e assim, pulverizado não é, é o que o Pierre que estava aqui, entendeu? Tipo assim, é bem pulverizado mesmo, você não tem uma concentração mínima, não é só diversificada, diversificação é o que eu faço, pulverização é o que a gente está discutindo aqui na carteira. Então, bem organizado, bem feito, etc., é um ótimo ativo, tem espaço para valorizar, eu converso bastante com gestores, de fundos imobiliários, principalmente FOF, então assim, o cara que é dedicado de selecionar qual fundo imobiliário, qual ativo, então assim, poxa, o cara está saindo de, de CRI, de fundo de papel, entrando em laje corporativa e shoppings. Foi mês passado, começo desse mês, dia 8 de março, estava em um call desse, ele explicando tudo racional, o que estava acontecendo, por que ele via espaço, e explicando a dinâmica. tem espaço para crescer? Cara, eu não sou, esse cara é melhor para falar disso do que eu, mas, só de ouvir ele falando, você consegue, poxa, extremamente concentrado em Rio e São Paulo. É verdade. Sim. Pô, você dá um pulinho ali para o lado, você já tem um mercado enorme. É verdade. Então assim, tem muito espaço para crescer, muita coisa para ser capturada, eu acho que, poxa, não tem, não é o que eu acho que me preocupa, é o oposto. Até pelos seus contatos, você conhece bastante gente do mercado, você acha que essa parte de dividendos, taxação de dividendos vai andar? Você tem alguma percepção? Faz pessoas que você conversa, a maioria acha que vai passar, não vai passar, como que você olha? Palpite, que é um chute. É um chutaço. Mas é bom ouvir a experiência. É um chutaço. Eu acho que é um assunto meio espinhoso para o cara continuar indo nessa linha de tentar achar uma mais receita. Nessa linha também. Antimercado. É, ele vai começar a ficar perseguindo o sol, que está muito fácil para ele. Pô, ajusta um pouco o gasto aí, então assim, o pessoal vai bater um pouco nisso. Eu não acho que... É um chutaço, você não acha que passa. Eu acho que não vai andar não, o que você acha aqui? Ah, vamos falar de, acho que das empresas, não sei se tem agora o ânimo para passar, já conseguiu bastante coisa, em teoria. Assim, de fundos imobiliários acho difícil. Temos lá os rendimentos e tal, isso já deu uma treta no passado e tal. Que chororoso, né? Talvez, acho que se o... Engraçado, né? Talvez se o governo passado tivesse se renovado, talvez tivesse passado. Agora, porque estavam tentando mudar, fazer e tal, e a OCDE, né? Aquela coisa toda, vamos se... Mas acho que, não sei, eu não... E das empresas, eu não tenho nem ideia se tem ânimo agora para o Congresso e tal, votar um negócio deles e tal. Não sei como é que está, mas eu sei que fundo imobiliário é difícil, assim, é um chute, mas acho bem difícil. Acho que a solução, a solução que passa nesse... Nessa esfera desse governo, né? Que tem o caráter que ele tem, talvez seja mais, né? por setor, por benefício. É, pode ser. Então, assim, é... Empresas... Óleo e gás, pô, bastante, né? Vamos tributar. É, assim, o cara vai selecionar os setores, assim, pô, aqui eu vou penalizar o cara, então não dá, porque senão eu mato o setor, aqui não dá, aqui eu preciso cobrar, porque eu... Pode ser. A gente é o melhor produtor no custo marginal mais baixo do planeta em celulose, em petróleo, em minério, assim, então talvez siga esse caminho que foi o que a gente acabou de ver, né? De reforma do Itália, tal, foi nessa linha, né? No final do dia. Cada setor lá, passando o seu chapéuzinho, tentando, tentando angariar, né? Puxar a brasa pro lado da sua sardinha. É, também conhecido como lobby, né? Porque é, Brasil é pejorativo, né? Lobby é pejorativo. É, mas, e não é nessa linha. Minha impressão, se eu tivesse que chutar, não, estou chutando aqui, que eu acho que vai por essa linha, né? Não vai por uma linha que é o que você falou, do outro que é assim, acaba com o benefício de todo mundo, né? E tributa igual, todo mundo, não importa se você está nesse setor ou naquele setor, né? Vitor, e a parte de cenário externo, de exterior, dos seus clientes? Como que você faz essa alocação lá fora? É BDR, comprações, ETF, como que faz? E aí, agora a gente vai entrar na parte espinhosa, que é dó, dó está há muito tempo de lado. Você acha que o dólar, esse patamar, dólar compra para o futuro? Não, cara, o que acontece? Você quer o dólar, tentar, não é tentar adivinhar o dólar, mas falar realmente sobre a economia, tentar. Cara, a economia, assim, tem uma divergência muito grande, e essa é bem clara, está no jornal já há muito tempo, que é, assim, atividade americana descolando do resto do mundo, né? Então, assim, você tem uma economia americana muito forte, enquanto você tem uma Europa não tão forte, na verdade, fraca, tocando ali, né? A linha de recessão, de, se errar a mão no juros, esse cara daqui a pouco pode virar para um trimestrezinho ali, que o pessoal vai assustar, com China sem crescer nas taxas chinesas, né? De crescimento, não dá para reclamar de 4,5, né? Mas o pessoal, nossa, só vai crescer 4,5, 5, tal. Mas, mesmo assim, enquanto os Estados Unidos completamente, dançando uma outra música, ainda, está todo mundo aqui numa valsa, os caras dão na rave aqui, né? Atividade completamente discrepante do resto do mundo. Então, assim, o dólar, acho que está tradando o tema dólar, Estados Unidos, não muito a ver com o real no final do dia, né? Porque quando você olha só para o real, você fala assim, pô, produtividade que a gente tem, exportador, agrícola, agora com petróleo, né? O Mansueto aí falando tanto, né? E tem, assim, cara, tem lá o paper lá do Ministério, lá do Ministério, da empresa energética lá, brasileira, esqueci agora o nome, a sigla, pô, vai crescer 20% ao ano, não sei o quê, vai virar, vai virar um novo, um novo agro nosso, assim, vai começar a compor muito para a nossa balança. Na hora que você faz todas as suas continhas, você fala assim, pô, o real tem que se apreciar, né? Balança comercial e juros, né? Então, assim, com juros a zero, você só olha para a balança, né? Com balança a zero, você só vai olhar para juros, fluxo de capitais, mas a gente está tradando muito o tema dólar. Então, assim, acho que todo o resto, toda a ineficiência que a gente gera de dívida, governo, etc., é o que acaba penalizando um pouco para esse dólar não se apreciar tanto. Então, acho que o viés do dólar é sempre estar se desvalorizando em conto real. É que, nesse momento, ele está extremamente forte por conta do que a gente está vendo na economia americana. Acho que, quando a gente começar a ver uma economia americana não tão forte, com o Fed começando a falar de que vai cortar juros, e esse é o ponto específico, cortar juros, ou seja, deixa de olhar muito para a atividade e olha mais para a inflação, americana especificamente, ali sim tem uma chance do real dar aquela apreciadinha, ou seja, o dólar cair um pouco. Ah, então vai buscar os 4,20, sei lá, alguém que falou aí, não, não acho que é, cara, 4,70, 4,35, eu já acho, 85, não sei se é bem o que eu falei aqui, mas 4,70, 4,85, eu já não acho que, eu já viro comprador, ou pelo menos eu não acho que é um viés vendedor de dólar. Verdade. Mas de novo, o dólar nasceu para tornar economistas mais humildes. É verdade. Não, com as coisas que eu já coloquei, essa pergunta já brifei antes. E da alocação, mais ETFs, stockpick, hoje só via ETFs, mas uma alocação pensada, de novo, a gente faz uma alocação via ETFs, porque é mais dinâmico para a gente entrar e sair, e também porque da construção da forma como você vai fazer a alocação sentado aqui do Brasil com fundos geridos aqui de dentro, dado que a gente está com o fundo exclusivo do cara comprando ativos lá fora, eu preciso fazer via USIT, eu preciso fazer um, e aí não é tão simples, não é tão fácil, assim, poxa, eu vou comprar o fundo tal, ou tal coisa, ou essa ação, etc. Então a gente faz uma alocação dinâmica via ETF, a gente calibra ali o que a gente quer, o que a gente quer menos, o que a gente quer mais, pensando em MSI global, pensando em treasury de 7 a 10 anos, são os dois benchmarks compostos ali do que a gente olha. Tem um fundo da soma gerido pelo Luiz Osório, que é triplo do que eu tenho no tempo de mercado, o cara está lá desde, ele estava lá, pensa aí no momento, pré, pré, plano real, ele devia, ele estava lá em algum banco que existia, que a gente nem, não existe mais, alguma coisa assim, o cara que conhece muito, então ele toca essa alocação, ele faz, ele é o gestor da parte internacional ali, o nosso CIO também, mas assim, deixa eu, eu vou me contradizer aqui um pouquinho nesse ponto, que é, e o cliente final, o pessoal físico, o que ele tem de benefício? Tem um cara aqui no Brasil, tem alguns fundos que eu acho que é meio que um puta bom negócio, que você tem fundos de ações no exterior, gerido por bons gestores lá fora, com liquidez, D6, com D6, redeado em reais, se você não fica exposto efetivamente ao câmbio, você está comprando boas empresas e não é um fundo temático do tipo, vou comprar, simplesmente, tem os fundos temáticos, mas sim, você tem fundos que o cara pode ficar exposto ao fator qualidade ou fator crescimento, o cara tem uma alocação dinâmica livre no mundo inteiro, ele pode ter ações na China, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar, e a carteira dele é essa, eu acho isso um puta bom negócio, tá, e não tem comic-cotas, tudo aquilo que a gente já falou, e você não fica exposto só ao fator Brasil, então assim, pô, quero ter mais ações, já tenho o Brasil bastante, eu tenho 23, 23, 25 anos de idade, pô, isso aqui é quase que óbvio, entendeu, com liquidez, com retorno, com tudo. Muito bom, Vitor, dá para aí que você busca bastante conteúdo, que você gosta de aprender, então indica um livro para o pessoal ver, um livro que você gostou, que você acha que o pessoal que quer entrar no mercado financeiro já trabalha, tem que ler. Cara, pensando na minha parte hoje, no meu universo hoje de alocação, tem todos do Taleb, então eu leio todos do Taleb, tem um que eu gosto, eu nem dou muito essa dica, porque eu acho um achado assim, não vejo muita gente, acho que eu nunca vi ninguém falando em podcast. É assim que a gente gosta, é assim que é bom. Esse é o bom. É o Loon Shots, é o, chama Lunáticos, em português, é do SAF, assim, é complexo explicar a história do cara lá que escreveu o livro, é um biocientista, filhos, é, é, Loon Shots, é isso aí, exatamente esse. É baratinho, meu, compra aí. Vamos lá, esse é achado, hein? Cara, esse, não cabe ninguém falar mesmo. Esse é o cara que, assim, lá nos Estados Unidos tem o advisor do presidente para a ciência para os próximos 30, 50 anos. O senhor surgiu lá na Segunda Guerra com um cara que era o presidente do MIT, que era o Vannevar Bush, e esse cara escreveu um relatório lá de 50 páginas, assim, qual que é o projeto americano para os próximos 50 anos de tecnologia, de avanço, investimento, etc. No meio desse livro você vai aprender que, pô, como é que os caras chegaram, de onde veio investimento para financiar a pesquisa para colesterol alto. Essas estatinas, né, os remédios que o pessoal toma hoje, que é básico, mas, assim, como que isso aconteceu, né, passa por funding de governo, incentivo, visão de, pô, onde a gente quer chegar com o investimento de medicina, etc. Cara, desde que foi criado isso, todo o presidente deu seu advisor para essa história e o cara escreve o relatório para os próximos 50 anos. Esse é o cara que escreveu isso para o Nair Obama. E aí ele, pô, conta inúmeras histórias, ele revisita histórias que a gente conhece, que a gente ouviu da boca de outros gestores, de outras pessoas que, né, Nem todos viraram livro, né? É, então, assim, sei lá, você viu o filme do Aviador, por exemplo? Ele conta exatamente a mesma história pela ótica do... do... do cara que depois virou American Airlines lá, o... o vilão do filme. E aí ele fala, não, o cara é um inovador, do ponto de vista... E ele conta um pouquinho, isso já é década de 60, 70, como é que o cara inovou no setor, como é que ele criou o share code, sabe, de voos, e como que isso alavancou a operação. Então, assim, é um cara que entende, manja, conhece, entra no detalhe e não é um... qualquer, assim, não é só um acadêmico, né? O cara tem... ele tem empresas de biotecnologia, ele é o... já quebrou algumas vezes, assim, tentando encontrar a cura do câncer, né? Então, o cara entende como funciona e ele entra e visita todos esses setores, visita empresas no livro, explicando um pouco de cultura. Sim. Como é que a cultura acaba promovendo algumas coisas. Ele perde um tempo extensíssimo falando... ...